Mais um homicídio, mais um crime de morte aqui em Caicó. Damião Oliveira da Silva, Tiel, acabou sendo morto. A senhora é a mãe dele? Sou a mãe dele. O que é o nome da senhora? Damião Oliveira da Silva. Como é que tudo aconteceu realmente? Eu não moro aqui. Ele saia todo dia de manhã para ir assinar. O menino lá do presídio botou ele já para assinar de manhã, que eu já tinha levado uns tiros no braço. Aí botou ele para assinar de manhã. Foi na hora que ele foi saindo daqui de casa. Eu não moro aqui, eu moro no Salveano. Foi na hora que ele foi saindo, pegaram ele. Ele foi saindo? De casa. Daqui de casa? Sim. Foi nessa casa aqui mesmo? Foi nessa casa. Ele mora aqui, num quartinho que tem lá na traje, sabe? Aí ele foi saindo, pegaram ele aí. Foi somente um disparo a informação? Eu não sei quanto foi de disparo, não. Só que vai saber o ITEP, né? Ele era do regime semiaberto? Era do regime semiaberto. Fazia mais de ano que ele tinha saído e estava assinando. Faltava quatro meses para ele terminar de assinar. Mas ele estava jurado. Qual foi o crime dele? Hein? Qual foi o crime? Só droga, somente. Somente droga. Somente droga. Ele nunca roubou, ele nunca matou ninguém, nunca mexeu com ninguém. Só droga, somente. A senhora acha então que seu filho foi morto pelas drogas? Por conta de droga. Por conta de droga. A senhora como mãe já esperava essas coisas? Já esperava, já esperava. Porque ele já estava jurado. Ele falava o quê? Que ligavam para ele? Ele já estava jurado, porque vivia um pastorando ele. Ele foi atirado nele ali no caíque, no braço. Ele já estava marcado para morrer? Ah, já estava marcado. Já todo mundo esperava já. A senhora tem quantos filhos? Tenho cinco. Somente ele tinha? A menina mora aqui, a menina mora lá na Boa Passagem e os outros moram fora. Somente ele tinha um problema com droga? É ele que tem esse problema, só ele. Só ele. E final de ano, Natal, é difícil essa situação toda, né? Agora eu quero arrumar, ver se consigo arrumar o caixão, porque eu não tenho condição, porque eu trabalho na prefeitura, não tenho condições. Tem o caixão? É, para doar um caixão para ele. Eu não tenho condições. Ele era o mais novo? Era o mais novo, era o mais novo. Era o mais novo. Difícil, né, Eduarda? É difícil, mas eu já esperava, já esperava. Muito bem, muito obrigado a senhora, mãe aí do Damião Oliveira da Silva, Tiel, ou melhor, Daniel Oliveira da Silva, e não, perdão, não Damião, como anotamos, o Tiel acabou sendo morto com um disparo de arma de fogo, o corpo já foi inclusive encaminhado. Foi nessa rua aqui, foi nesse local, onde ele acabou sendo morto, na rua Heriberto Martiniano Pereira, 106A, e é mais um homicídio, é mais um crime de morte registrado aqui na sala de Caicó, é mais uma mãe que chora a perca de um filho por causa das drogas. A mãe, inclusive, disse na nossa reportagem que esperava que isso acontecesse, porque o filho já tinha sido jurado, ameaçado de morte. O corpo já foi encaminhado para o ITEP, onde será necropsiado e liberado para sepultamento. Cabe à polícia civil agora investigar esse crime. Com este homicídio do Daniel, já soma 33 mortes por homicídios aqui em nossa cidade. Com imagens de Gelsimar Tavares de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.